Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? Chegamos pra mais uma aula da nossa revisão básica relâmpago aqui, tá? Relembrando temas aí mais tranquilos de matemática, mais exemplos aí pra você só relembrar um conteúdo que você já viu. Ou seja, trabalhar com uma revisão. Preparado? Nas aulas anteriores nós trabalhamos com potenciação, tá? Na aula 1 e na aula 2. E nessa aula 3 a gente vem com radiciação. I'm ready, my friend. Bora pro trote! Então vamos lá, a gente tá trabalhando com exemplos, tá? Mas esse tema ele causa uma confusãozinha, então eu prefiro ser mais detalhista, ó. Considere A um número real não negativo e N um número natural diferente de zero. Então olha só que bacana. Nós vamos trabalhar aqui com esse símbolo, esse símbolo eu leio raiz enésima de A. Então, por exemplo, quando eu tiver raiz sem o símbolo aqui, é como se tivesse o 2, eu posso ler raiz quadrada de A. Se eu tiver assim com o 3, eu vou falar raiz cúbica de A. Se eu tiver com o 5, raiz quinta de A e assim por diante, ok? Então lembrando que nós falamos que A é um número real não negativo, então quem tá aqui dentro é um número real que não pode ser negativo, tá? E aqui em cima é um número natural, tá? Que não pode ser zero. Muito bem. E eu chego pra você e falo, ó, raiz enésima de A é igual a B. Então eu vou colocar aqui também que B também é um número real não negativo, tá joia? Muito bom. Então eu posso falar que a raiz enésima de A é igual a B, se somente C, uma coisa ocorrer. Que coisa, professor? Se o B, galera, elevado a N for igual a A. Maravilha! Nossa, professor, como assim? Dá uns exemplos? Claro, galera. Agora eu vou dar os exemplos. Então a primeira coisa que eu quero relembrar. Sabe-se que esse A aqui é o quê? O quê, o quê, o quê? É um número real não negativo. Esse A aqui é chamado de radicando, tá? Então eu tô falando que o radicando é o número real não negativo. Muito bem. Esse N aqui em cima, o verdinho aqui, ele é o índice da raiz. E ele vai ser um número natural diferente de zero, beleza? E esse símbolo aqui é chamado de radical. Maravilha! Tranquilo! Susta na montanha russa? Então agora eu vou dar exemplos pra vocês. Olha só que bacana. Se eu te falar, raiz quadrada de 4 é igual a 2, por quê? Pois, se eu pegar esse 2, elevar o índice aqui 2, vai dar o radicando que é 4. Então quando for 2, não precisa colocar aqui, tá? Então, raiz quadrada agora de 16, vai ser quanto, galera? Vai ser 4. Por quê? Professor, porque se eu pegar esse 4 e elevar o índice da raiz, que é uma raiz quadrada, 4 ao quadrado dá 16, beleza? Então vamos lá, vamos nessa. Olha só, quero que você faça esses 4 exemplos agora, ó. Exercício 1, raiz de 49. Exercício 2, raiz com índice 1 do número 2, tá? Isso aqui raramente vai cair, mas quero mostrar pra vocês. Raiz cúbica de 64, raiz sexta de 64. Meu Deus! Bom, espero que você tenha conseguido. Agora vamos lá. Raiz quadrada de 49, você deve ter chegado em 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é igual a 49. Muito bem, acertou. Raiz 1 de 2 vai ser o quê, gente? Vai ser o próprio 2. Por quê? Pois 2 elevado a 1 é igual a 2. Isso vai ser importante na aula 4, que eu vou trabalhar com umas propriedades de radiciação. Aí você vai ver que quando o índice estiver aqui, é como se você pudesse mandar a raiz embora, tá? Não precisa deixar esse radical aqui se o índice for 1, ok? Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê, professor? Porque 4 elevado à terceira é igual a 64. E raiz sexta de 64. Lembra daquela aula da playlist de matemática básica? Recomendo a todos, tá? Vou deixar na descrição que acompanha essa playlist de matemática básica. São 50 vídeos. Se você não viu ainda, vale muito a pena. E raiz sexta de 64 é 2. Por quê, professor? Porque 2 elevado à sexta é igual a 64. Joinha? Então, vamos ver agora a segunda parte da definição, tá? Então, a primeira parte da definição. Vem aqui para essa nuvenzinha do saber antes de ler isso que eu coloquei. Nós trabalhamos pela raiz enésima de A, onde A é o número real não negativo, joia? Tudo bem? Maravilha. E N era um número natural diferente de zero. Beleza. Olha só agora o que vai acontecer. Considere A um número real. Opa, então agora eu não estou restringindo ao número real positivo. Quer dizer que nesse caso pode ser negativo também, tá bom? E N um número natural ímpar. Galera, olha só. Agora eu estou restringindo que N seja um número natural ímpar. 1, 3, 5, 7. Muito bem. Bem, nesse caso, a raiz enésima de A é igual a B, se somente C, B elevado a N for igual a A, onde B é um número real. Ou seja, nesse caso aqui, o B pode ser qualquer número real e não precisa ser só positivo. Professor, não entendi que confusão é essa que você fez na minha cabeça agora. Calma que eu estou aqui para te ajudar. Então, olha só. Imagina que você tivesse agora raiz cúbica de menos 8. Existe algum número que eu elevo ao cubo, olha lá que bacana, que vai dar menos 8? Se você se esforçar um pouquinho, você vai pensar num número. Por exemplo, o menos 2. Menos 2 ao cubo é menos 8. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2, pois menos 2 ao cubo é menos 8. Então, quando você tiver aqui dentro um número real negativo e aqui no índice um número natural ímpar, aqui fora vai poder ser negativo também. Joinha? Professor, só dá mais um exemplo? Depois eu vou dar exemplo para você fazer. Olha lá, raiz quinta de menos 32. Opa, aqui só vai poder ser negativo quando aqui for ímpar, tá bom? Então, existe um número que eu elevo à quinta, olha lá, que vai dar menos 32. Você deve estar pensando no menos 2, porque todo número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Então, eu posso colocar menos 2 aqui também. Joinha? Vamos ver você agora? Então, vamos lá trabalhar com esses três exemplos. Exemplo 1, 2 e 3. Tenho certeza que você conseguiu. Vamos lá, amiguinho, amiguinha. Será que você matou essas questões? Vamos lá? Raiz quadrada de 144. Professor, é 12. Por que, professor? Pois se eu pegar 12, quando não aparece o índice, quem é? 2 e elevar ao quadrado, vai dar 144. Então, você acertou. A de baixo, raiz cúbica de mil. Meu Deus, prof, vai ser 10. Por que vai ser 10? Porque se eu pegar 10 e elevar ao cubo, eu vou obter mil. Nossa, é verdade. De boa na lagoa, sussa na montanha russa. E aí, nós temos raiz cúbica de menos 125. Opa, o número negativo aqui. Ah, então aqui vai ter que ser ímpar. Oh, beleza. Pode ser problema nenhum. Qual é o número que leva ao cubo que dá 125, prof, professor? 5. Exato. Mas para dar menos 125, tem que ser o menos 5. Pois o menos 5 elevado à terceira é igual a menos 125. Joinha, galera. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like maroto aí. Já percebeu que eu não sou muito bom de desenhar coração, né? Lembra também de deixar o seu comentário dizendo o que achou desse vídeo. E no próximo, nossa aula 4, eu volto com mais uma aula de radiciação envolvendo propriedades. Então, vamos trabalhar mais um pouco esse tema ainda nessa nossa revisão básica relâmpago. Galera, espero que você tenha lembrado. E se você lembrou, está lembrando. Bora para o trote. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, está lembrando.